Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu estarei apresentando o trabalho intitulado Análise de Desempenho do Cálculo Matricial em Sistemas Paralelos, utilizando o OpenMP, produzido por mim, André Libório, e meu orientador, o professor Alexandre Baldassin. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve contextualização. Eu sou aluno do terceiro ano do curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e sendo esse o meu primeiro trabalho científico na área de HPC, juntamente com o meu orientador, planejamos estudar como paralelizar uma aplicação na linguagem C, utilizando o OpenMP. Para isso, escolhemos um programa com uma certa simplicidade e bastante utilizado, a multiplicação material. Outro ponto importante que auxiliou na decisão do tema é o fato de que grande parte das soluções de software ainda hoje optam por utilizar códigos não paralelizados. Mesmo que até os laptops mais compactos possuam dois ou mais núcleos hoje em dia. Assim, o estudo foi desenvolvido com os objetivos de entender e encontrar a melhor maneira de se paralelizar um programa, além de justificar a importância da paralelização em códigos mais simples, como nesse caso a multiplicação material. Ressaltando ainda que paralelizar um código mesmo nos dias atuais não é algo tão trivial, uma vez que existem muitas nuances para sua adoção, como compreender a utilização da biblioteca em questão, criar uma estrutura algorítmica que possa ser facilmente paralelizada, e como evitar condições de corrida que poderiam originar resultados inconsistentes. Paralelizar um código com uma multiplicação de matrizes passa a ser possível, neste caso, utilizando o OpenMP, uma vez que ele permite a divisão de tarefas pelos threads do sistema de maneira sincronizada. Então, para paralelizar uma aplicação como essa adequadamente, existem alguns pontos essenciais. O primeiro é a utilização da diretiva Pragma, que, seguido por OMP Parallel For, permite que um laço de repetição For seja paralelizado. Então, deve ser feito o tratamento de variáveis, ou seja, definir quais, dentro do laço paralelizado, serão compartilhadas ou privadas, para evitar as possíveis condições de corrida. Já aqui, podemos dar uma olhada na estrutura utilizada para a multiplicação matricial, com os três principais laços de repetição possíveis de paralelização indicados, ou seja, o laço externo, o laço intermediário e o laço interno. Ressaltando ainda que, no trabalho, a estrutura do laço intermediário foi levemente alterada, uma vez que foi utilizada a matriz B transposta para as operações, para que houvesse uma certa otimização na localidade de acesso, o que, em testes, acabou se mostrando vantajoso. Para isso, as colunas da matriz B aqui do pseudocódigo passaram a ser as linhas da matriz B transposta. Então, no experimento, foram utilizadas a paralelização dos laços externos em intermediário, ressaltando que a combinação de laços paralelizados também foi descartada, pois não trazia benefício algum ao desempenho da aplicação. Teoricamente, espera-se que a abordagem do laço externo tenda a fornecer um maior desempenho, já que cada thread computa um determinado número de linhas da matriz resultante de forma independente, como pode ser observado no diagrama à esquerda, que tenta representar tal comportamento. Além de que os threads podem compartilhar a cache de maneira mais eficiente, já que o padrão de acesso da matriz B é sempre igual. Já na paralelização do laço intermediário, cada thread fica responsável por computar uma parte da linha da matriz resultante, como é possível observar também na figura aqui à esquerda. E por isso, existem as barreiras aqui mostradas, que nada mais são do que uma representação da sincronização que passa a ser necessária para terminar os cálculos de cada linha. Já que diferentes partes da matriz B transpostas são utilizadas por cada thread, essa sincronização pode resultar em uma maior pressão na memória cache, prejudicando o desempenho. Para realizar os testes, foi utilizado um sistema equipado com dois processadores Intel Xeon Gold 5220, que totalizam 36 núcleos físicos e 72 lógicos, com o sistema operacional CentOS 7.7 e o compilador GCC na versão 7.3.1, com sua variável de otimização CFLAGS-O3, que é a mais elevada. Outro ponto a se considerar é o uso da política de alocação de threads close, que busca utilizar threads associados a núcleos físicos ainda não utilizados, o que é bastante interessante quando se considera em testes em processadores com a tecnologia HyperThread ou algo similar. Para os testes, foram utilizadas matrizes com tamanho 2000x2000 e 4000x4000, em precisão dupla, uma vez que a quantidade de dados é suficiente para as operações serem corretamente mensuradas e avaliar a medição do efeito que a pressão do cache, gerada pela variação da quantidade de dados, exerce sobre o desempenho. Com todos os dados a serem apresentados, possuindo intervalo de confiança aproximado de 95%. Então vamos aos resultados. Pelos dados obtidos nos testes, esse gráfico foi construído, abrangendo os dados de performance relativa para gerar uma melhor visualização, dos casos de testes com matrizes de tamanho 2000x2000 e 4000x4000, cada um com paralisação dos laços externos em intermediário. Aqui, o eixo X representa o número de threads utilizados no teste, no espectro de 1 até 64. Já o eixo Y representa a performance relativa aos testes com apenas uma thread de execução. As bases azuis aqui demarcadas representam os experimentos realizados com o laço externo paralelizado, com matrizes de tamanho 2000x2000, as quais demonstram um bom desempenho. O que podemos ver se comparado com as barras laranja, ou seja, os testes com matrizes de mesmo tamanho, mas com laço intermediário paralelizado. É possível observar aqui que a performance do caso utilizando o laço externo paralelizado se inicia já com uma certa vantagem na execução com oito threads. E tal diferença só aumenta, uma vez que o comportamento das barras laranja deixa de ganhar um desempenho considerável e se torna praticamente estagnado a partir dos casos utilizando 48 threads. Agora, se analisarmos os resultados dos experimentos com o laço externo paralelizado e o tamanho das matrizes 4000x4000, é possível observar que o desempenho acaba sendo bastante próximo do mesmo com o tamanho de matrizes 2000x2000, em azul. Portanto, possuem um bom desempenho. Mas o mesmo não se traduz no caso do laço intermediário paralelizado. Nele, o desempenho é drasticamente pior que até mesmo a mesma técnica de paralelização com o tamanho de matrizes 2000x2000, em laranja, durante todo o seu espectro. Assim, pelo gráfico, é possível observar que a paralelização do laço externo é o que mantém o melhor desempenho em todos os casos observados. Ainda que os testes com o laço intermediário apresentem um desempenho razoável em casos com poucos threads e tamanho de matrizes reduzida, tal discrepância passa a ser ainda mais evidente no teste com matrizes 4000x4000 em casos com mais de 32 threads em uso. Para uma melhor comparação, temos aqui abaixo alguns valores relativos que comparam o desempenho nos casos de 64 threads utilizados com os com apenas um thread. Ou seja, além da diferença já expressiva no caso dos testes com matrizes 2000x2000, sendo 26 vezes para o caso do laço externo contra 16 vezes com o laço intermediário, destaca-se o caso de tamanho 4000x4000, no qual o speedup é de 23 vezes para o caso com o laço externo contra apenas 6 vezes o laço intermediário. Partindo dos experimentos anteriores e ferramentas diagnósticos aqui utilizados como o Perf e o Intel vTune, entende-se que a má performance na paralisação do laço intermediário ocorre devido ao número mais acentuado de faltas na memória cache, e que a sincronização gera um maior impacto no desempenho quando utilizando um número de threads maior do que 32. Portanto, conclui-se que o paralelismo deste algoritmo específico de multiplicação matricial deve ser feito por meio do laço externo, por apresentar uma melhor performance universal. Ou seja, independentemente do número de threads utilizados ou do tamanho de matrizes que devem ser processadas. Então é isso, obrigado pela atenção de todos e tenham um ótimo evento!